E essa foi a situação do Sistema Ferreboot no Terminal Bom Despacho e no Terminal Marítimo de São Joaquim após forte chuva desta sexta-feira, 23 de fevereiro. E aqui é já no lado para pegar o ônibus, porque as empresas, é a rodoviária que está lá embaixo. Elas para poder antecipar os carros pequenos, que todo mundo opta pelo carro pequeno, e colocaram os ônibus aqui. Agora só para você pegar, entendeu? Olha como está isso aqui também. Isso aqui é depois de lá que eu fiz o vídeo, na chegada do ferro. Olha como é aqui o terminal para pegar o ônibus. Olha como é a vergonha que é isso aqui. Olha para aí. Olha para aí como está aqui. Porque as empresas, elas anteciparam para cá para tirar a preferência dos carros pequenos. Olha para aqui como está isso. Isso é na chegada. Imagina aquele sufoco lá para sair do ferro. E olha para aqui como está. Olha para aí. Olha como está. Imagina. Olha como está isso. O absurdo. Todo mundo só quer dinheiro. Cuidar de nada ninguém cuida. O povo largado. A palavra é essa. Largado. Parece quanto mais maltrata o povo é melhor. Olha. 8 Просso. 10. 10. 10. Medreta. 10. Penelo quebr 不是 do penebol. 11. 12. 14. 15. Obrigado.